Oi gente, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar do custeio por absorção. Esse é o assunto de longe, muito longe mesmo, mais cobrado na contabilidade de custos. E não é à toa, o custeio por absorção é a forma de apurar custos de produção escolhida pela contabilidade, escolhida pelo fisco, como a melhor maneira de calcular quanto custou fazer, fabricar uma determinada mercadoria, um determinado produto e por consequência, quanto eu tenho que baixar do estoque quando acontece uma venda desses produtos. A gente está falando com certeza de um dos saldos, de um dos itens mais relevantes dentro da demonstração do resultado do exercício. Na aula passada eu mostrei para vocês que quando a gente sai de uma empresa comercial e vai para uma empresa industrial, a gente multiplica aqueles razonetes do estoque e a gente migra de um razonete único de estoque para três razonetes. Um razonete de matéria-prima, um razonete de estoque de produto em elaboração e um razonete de produto acabado. E isso vai ser assim para qualquer um dos métodos que a gente escolher. Hoje a gente vai falar do custeio por absorção. O que quer dizer isso? Custeio por absorção é o método que distribui todos os gastos da indústria para os produtos. Quando eu digo todos, são todos os gastos mesmo. Então estamos falando tanto dos gastos óbvios, com mão de obra, com matéria-prima, como aqueles não tão óbvios, tipo depreciação das máquinas, energia, água, aluguel e até aqueles que parecem um pouco estranhos às vezes da gente pensar que farão parte do custo do produto. Tipo, os gastos com refeitório, os gastos com enfermaria, a iluminação do estacionamento da fábrica. Quando a gente fala então de custeio por absorção, a gente está dizendo que os produtos terão que absorver todos os custos que existirem na fábrica. Todos. Então quando o exercício te der alguma informação de um gasto que foi feito na indústria, mesmo que você não consiga enxergar esse gasto diretamente no produto, este gasto da indústria será de alguma forma distribuído e alocado ao produto que está sendo fabricado. Isso é o custeio por absorção. Então a gente já pode pegar aqui os gastos da empresa e dividir em dois grandes pedaços. Um gasto que não tem nada a ver com a indústria, que a gente vai chamar de despesa e vai lá para a DRE, todos os gastos administrativos, salário de vendedor, comissão, tributo sobre venda, gastos com frete na venda, resultado financeiro, todos aqueles gastos que não são do ambiente industrial vão continuar sendo tratados como despesa. Agora, todos aqueles gastos que são da fábrica serão tratados como custos. E aí a gente cria uma dificuldade, eu ia dizer cria um problema, mas não um problema, é só uma dificuldade, que é o seguinte, eu preciso separar esses gastos e fazer com que eles cheguem no produto. Vamos imaginar uma empresa qualquer que faça dois produtos, ela faz mesa e cadeira, um tamanho de mesa e um tamanho de cadeira, para ficar bem simples o exemplo. Como é que eu faço para pegar o gasto de aluguel e fazer chegar na mesa e na cadeira? Como é que eu faço para pegar o gasto com band-aid da enfermaria e fazer chegar na mesa e na cadeira? Como é que eu faço para pegar o gasto com o salário do segurança da portaria e fazer ele chegar na mesa e na cadeira? Para resolver isso foi criado um mecanismo de rateio e um mecanismo de departamentalização. Para a gente entender isso é importante que vocês entendam a separação entre custo direto e custo indireto. O que é custo direto? É aquele custo que eu consigo alocar diretamente ao produto. Ele não precisa de rateio, ele não precisa de nenhum critério subjetivo, ele não precisa de nenhuma intervenção para que eu consiga saber quanto foi consumido por um determinado produto. Então, esses custos diretos, eles vão chegar nos produtos, vou fazer aqui produto A e B, tá? Nos produtos sem precisar de rateio. Aqui, normalmente, eu vou ter uma parte da mão de obra, que é chamada de mão de obra direta. Então, eu consigo dizer o seguinte, olha, eu gasto tantas horas do trabalho de uma pessoa no cargo tal para fazer a cadeira. Tantas horas para fazer a mesa. Então, eu vejo quantas horas aquela pessoa trabalhou para cada tipo de produto e pronto. Distribuo o salário dela sem precisar de rateio nenhum. Normalmente, eu também vou ter a matéria-prima como custo direto. Eu consigo saber quais são os materiais e a quantidade de material que é consumida para fazer cada tipo de produto que eu faço. Agora, eu tenho uma série de outros gastos que são chamados de custos indiretos. Custos indiretos, vocês já viram lá no material, a sigla CIFI, custos indiretos de fabricação, que eu não consigo mandar direto para o produto. Então, estamos falando, por exemplo, do salário do supervisor da fábrica. Estamos falando dos gastos com água. Estamos falando dos gastos com segurança, com monitoramento. Estamos falando dos gastos com material de limpeza, com aluguel. Sei lá, uma série de gastos que são da indústria, mas que eu não consigo dividir diretamente para o produto. Eu vou precisar de algum critério de rateio. E este critério de rateio, gente, não tem como eu estabelecer para vocês uma regra. Porque os critérios de rateio vão ser variados e eles vão ser determinados pela vida real. Então, eu posso dividir o aluguel por quantidade produzida? Posso. Agora, depende de uma produção. Faz sentido eu falar assim, olha, eu produzo uma mesa de 2,5 metros de comprimento e uma cadeira. Faz sentido uma mesa levar o mesmo tanto de custo que uma cadeira? Não sei. Faz sentido eu dividir os gastos do refeitório por que critério? Normalmente, refeitório eu vou dividir por quantidade de refeições servidas, por quantidade de funcionários que usam aquele tipo de atividade. Então, eu posso ter critérios variados a depender do gasto. Eu posso dividir por quantidade de pessoa, posso dividir por metro quadrado, por quilowatt, por quantidade produzida. O critério, o exercício vai sempre ter que nos dizer. Isso é um conforto. A dificuldade que os alunos têm, às vezes, é distrair dos dados do exercício qual é o critério. Mas eu vou ter sempre um critério para me dizer como eu vou distribuir um determinado gasto. Então, nós estamos falando que os custos indiretos de fabricação precisarão de um rateio antes de chegarem aos produtos. Então, vou dar um exemplo aqui. O exercício fala assim, olha, eu tive custos indiretos de fabricação de 100 mil. E eu vou distribuir esses 100 mil aos produtos de acordo com a mão de obra direta. Então, olha só. Você tem lá os seguintes dados no exercício. Você produziu 500 unidades do produto A e 1.000 unidades do produto B. E aí ele fala que o produto A consumiu 50 horas de mão de obra. E o produto B consumiu 50 horas de mão de obra. Então, veja. Apesar de eu ter feito o dobro de produtos B, ele gastou o mesmo tanto de horas de trabalho. Porque ele é um produto mais fácil de fazer. Que depende de menos intervenção de mão de obra. Tudo bem. Aí o exercício me fala assim, você vai pegar esse gasto de 100 mil reais que tem aí dentro, aluguel, água, luz, telefone, sei lá, um monte de gastos indiretos. E você vai distribuir na proporção, ele não vai usar essa palavra, ele vai falar de acordo com a quantidade de mão de obra. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou montar uma regrinha de três. Eu vou dizer assim, 100 mil reais correspondem a 100 horas de trabalho. Que é a soma do total de horas gastas. Para o produto A, eu gastei 50 horas. Então, quanto ele vai levar desses custos? 50 mil. E o outro, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, é metade e metade. Então, 50 mil para um, 50 mil para outro. Tem que treinar o cérebro, gente, para identificar, fazer uma interpretação de texto e ver qual é o critério que o exercício está te dando. Mas ele sempre vai te dar o critério. Por quê? Porque isso não é uma coisa estabelecida em lei. Cada atividade, cada tipo de produção vai ter que ter os seus critérios de rateio que parecem mais razoáveis com aquela atividade. Ok? Então, vou apagar aqui para a gente voltar no custeio por absorção. Já sabemos que o custeio por absorção depende de rateio. Muitas vezes, o exercício vai dar uma simplificada na vida. Vai te dar um lote de custos indiretos, como eu fiz aqui com o 100 mil. E vai te dar um critério para você distribuir tudo. Isso é uma simplificação para fins pedagógicos, para fins de cobrar isso no concurso. Na vida real, como é que isso acontece? E aí eu preciso explicar isso para vocês, porque isso pode ser cobrado. Na vida real, acontece o seguinte. Primeiro, eu vou distribuir os custos por departamentos. E isso é chamado, no custeio por absorção, de departamentalização. Então, eu vou separar os departamentos da fábrica, vou identificar quais departamentos são produtivos e quais departamentos são auxiliares. O que significa isso? Departamento produtivo é aquele que põe a mão no produto, é aquele que fabrica. Departamento auxiliar é aquele departamento que, embora seja da fábrica, ele existe para atender um departamento produtivo. Então, estamos falando do controle de qualidade, estamos falando do refeitório, da enfermaria, da administração da fábrica, não da administração da empresa. Às vezes, a fábrica tem uma administração interna. Muito bem. Separei os departamentos em produtivos e auxiliares. Eu vou pegar cada um dos custos indiretos e vou distribuir entre esses departamentos. Como assim, Camila? Por exemplo, vem lá, aluguel. Gastamos 20 mil reais de aluguel na indústria. Como é que eu vou distribuir esse aluguel? Eu vou distribuir, por exemplo, por metro quadrado. Eu vou ver quantos metros quadrados cada um desses departamentos utiliza na fábrica. E aí, eu vou fazer a divisão do aluguel e cada um vai receber o seu pedaço. Vou fazer isso com a energia, com a água, com os salários, com a comida, com o material de limpeza, com tudo que for gasto indireto. Algumas coisas eu não vou precisar ratear, concorda? Todo arroz é do refeitório. Eu não preciso distribuir entre os outros departamentos porque o único departamento que gastou isso foi o departamento do refeitório. Às vezes, eu tenho, por exemplo, material de escritório. Toda folha sulfite foi usada pelo departamento da administração da fábrica. Então, todo aquele gasto vai para ela. Fiz essa primeira distribuição, cada departamento vai ter um tanto de gasto para ser rateado até chegar nos produtos. Lembrando sempre aí que qual que é o foco? Eu preciso dizer quanto custou produzir cada uma das unidades dos produtos que eu faço. Esse é o objetivo. Só que eu tenho um caminho a cumprir. Então, eu dividi entre os departamentos. Depois que eu tenho o gasto total de cada departamento, este gasto total vai ser distribuído para os departamentos produtivos. Então, eu vou pegar o auxiliar e vou distribuir para o produtivo. Vou pegar tudo que tem lá no refeitório, a soma do arroz, do óleo, do aluguel, da luz, do telefone, do salário da cozinheira, material de limpeza, tudo que tem de gasto no refeitório. Inclusive, o que ele recebeu via rateio. Vou pegar esse total e vou distribuir entre os outros departamentos. Total. Como é que eu faço essa distribuição? Por um novo critério de rateio, que pode ser, por exemplo, quantidade de funcionários. Se todo mundo na fábrica come no refeitório, eu vou pegar todo o gasto do refeitório e vou distribuir para os outros departamentos por quantidade de funcionário. Aí eu pego aquele lote de gasto e distribuo entre os departamentos que utilizaram os serviços do refeitório. Vou fazer isso com todos os departamentos auxiliares. Até chegar só no departamento produtivo. Vai chegar um momento que eu tenho, por exemplo, um departamento de embalagem, um departamento de pintura do meu produto. Esse departamento de pintura, ele vai ter os custos dele, que ele já tinha no primeiro rateio lá atrás. Ele vai ter o pedaço que ele recebeu do refeitório, o pedaço que ele recebeu da administração da fábrica, o pedaço que ele recebeu do controle de qualidade. Ele vai ter um novo bolo de gastos. Este total de gastos, quando chega no departamento produtivo, ele consegue ser distribuído entre os produtos. Aí eu posso dizer o seguinte, olha, o esforço de embalar uma mesa é duas vezes maior do que o de embalar uma cadeira. Então cada mesa minha vai ter que levar o dobro do custo de embalagem do que uma cadeira. Veja que eu não estou falando do custo do plástico que embalou, porque esse provavelmente é um custo direto. Eu estou falando do total de custos indiretos da fábrica que vão precisar ser alocados aos produtos. Então eu faço essa departamentalização, separo os departamentos em auxiliares e produtivos, faço o rateio dos auxiliares para os produtivos e quando eu chego nos produtivos eu faço a distribuição para o produto. Se nós estamos cansados aqui, eu de falar e vocês de ouvir, imagina fazer isso na vida real. É trabalhoso mesmo. E isso para nós lá no concurso, de certa forma é um conforto. Por quê? Ninguém vai fazer uma questão para você que saia daqui, faça todo esse caminho até chegar no produto. Só que você precisa conhecer todo esse caminho, porque quando alguém te pedir alguma fração disso, você sabe do que está falando. Normalmente os exercícios vão fazer como eu fiz o exemplo do 100 mil aqui. Ele vai te dar um bloco de gastos, vai te dar um critério ou dois para dividir aqueles gastos e com isso você já vai conseguir distribuir o custo indireto para o produto. Algumas questões sobre departamentalização costumam cair nas questões teóricas. Mas dificilmente você vai ter uma lista de itens de custos indiretos para serem distribuídos um por um, cada um pelo seu critério, como acontece na vida real. Mas é muito importante que você entenda este movimento. Então eu peguei o custo, dividi o que é direto e o que é indireto. O indireto passa por um rateio primeiro para chegar nos departamentos, dos departamentos auxiliares para os produtivos, dos produtivos para o produto. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho o total de custos indiretos que foram absorvidos pelo produto A e o total de custos diretos. Pego essa soma e divido pela quantidade produzida. A mesma coisa eu vou fazer com o produto B ou com tantos quantos eu tiver. Eu vou pegar os custos diretos e indiretos, somar tudo e dividir pela quantidade produzida. E aí sim eu tenho o custo unitário de cada produto. Vejam o tamanho do caminho que a gente tem que percorrer quando antes lá no estoque a gente falava comprei tantas unidades do fornecedor por X reais. Então aqui nesse miolo é que se concentram as questões de contabilidade de custos quando a gente fala de custeio por absorção. Não deixem de fazer os exercícios. Eu tenho praticamente certeza, se a gente estivesse usando aquela gradação lá que existe no CPC de provisões, eu diria que isso daqui é uma questão praticamente certa. Não é provável, nem possível, muito menos remota. Alguma questão de custeio por absorção, de cálculo de custeio por absorção, é muito provável que vá ser cobrada de vocês. Então treinem os exercícios. Tenha aí na lista uma variedade de formas de cobrar, como normalmente isso aparece nas questões. O importante é vocês conseguirem extrair esses dados e tomar a decisão de como fazer. Vocês vão ver que depois que começa a fazer fica fácil. O difícil é saber como resolver. Qualquer dúvida eu estou à disposição, me mandem, não deixem de perguntar. Às vezes você já cumpriu quase todo o caminho e faltou um pedacinho. E terminem aí o custeio por absorção para a gente poder passar para uma outra metodologia, que é o tema da próxima aula, que é o custeio variável. Muito mais fácil, menos cobrado nos concursos, mas nem por isso menos importante. Eu espero vocês lá.